Pô, é lamentável, dia de chuva, nada pra fazer Cê sabe como é que é? É nóis Seu nome é Willem Bronner, pros íntimos de um ninho Lá de Ribeirão Preto, ele é bom, é nóis nequinho Não curte baseado, o vício dele é outro Gosta de ficar pitando, postando o tempo todo Antes do jornal, sempre faz uma enquete Pra saber com qual gravata, apresenta as manchete Durante o dia, anda só no Globocop A cena pras gatinha, pra manter alto hipope Seu charme é o cabelo, com a mantinha grisalha O olhar meio de lado, também não falha Pra os que não conhecem, esse é o Willem Bronner Se tu não lembra desse nome Boa noite